Que programas vocês usam para escrever? É Manuel Gomes que está perguntando, né? E aí ele também está fazendo outras perguntas. Vocês escutam algum estilo musical quando escrevem? O que eu uso é dos mais antigos, né? Caneta e papel. É mesmo? Eu gosto. Às vezes escrevo no celular, quando não tem, às vezes baixo a inspiração eu estou na rua, né? Mas geralmente eu ando com um caderninho e ando com a caneta. Quando eu cheguei você viu, né? Eu estava com a caneta ali. Não é verdade. Eu estou sempre com a caneta e com o papel na mão. Porque nunca se sabe quando é que eu vou ver alguma coisa ou ouvir e vai me inspirar, né? Então eu achei andar preparado. Para escrever, eu acho que eu nunca parei assim, tirei um tempo para... Ah, agora eu vou escrever. Nunca foi um negócio elaborado, eu diria. Tirar um tempo para escrever e com isso colocar a música. Não. Acontece de eu escutar a música, escutar um verso, uma estrofe, fazer, né? Energia, algum sentimento ali que sirva como inspiração para escrever sobre a mesma temática ou uma temática diferente que puxa, né? Que uma coisa puxa a outra. Mas eu sou eclético, eu escuto de tudo. Então, do funk ao Beethoven, eu estou ouvindo. Depende muito do momento, assim.